E aí galera do YouTube, Gusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play, vamos aqui fazer aqui quest diária, deu uma travadinha, desceu por causa da internet, wi-fi, acabou de cair, aqui tá chovendo pra caramba galera, chovendo muito, chovendo muito, vou continuar aqui, minha internet mano, esse pico de luz tá acabando com minha internet mano, vamos ver se vai funcionar agora, vai funcionar, vamos ver, foi, agora aqui de 1 em 1, confirmar aqui, não vou fazer aqui direto, 5, ué, agora, agora, isso é o último, cai acabou, acabou minha, tranquilo, acabou aqui, passe mensal, tem o que, tá dando pico de luz aqui direto galera, chovendo muito aqui no janeiro, chovendo muito, vamos aqui pegar o pacote, já já deixa só terminar aqui né, isso aqui é quase um ritual que eu faço no game, pronto, agora vamos aqui, no avisa, então pra quem assinou, tem a recompensa de 150 diamantes e a recompensa da atualização que é 300, então vou reivindicar aqui primeiro, beleza, foi, vamos lá, notas de atualização, 41.0, heróis, adicionado um indicador para o escudo concedido pela ultimate diafreia, valquíria, beleza, adicionado um indicador para o escudo, é, depois eu tenho que ver isso aí, já vendo né, as atualizações aí, conforme a semana vai passando, é, ajustada a descrição da skill sangue espessado para a skin épica do Hylos, abissal shaman, os efeitos dessas skills permanecem sem mudanças, sem mudanças, sem mudança, tá, novas características, adicionada nova música de fundo para a torre de babel, hum, eu desativei aqui a música então, depois eu vou ver aí melhorzinho, mas vocês já devem estar ciente, é, adicionado o recurso no qual os jogadores podem devolver os heróis contratados de seus amigos, hum, isso é bom, game atualizar, isso é bom, vamos lá, balanceamento, agora os heróis colocados na arena de honra, manterão seu nível de skill original, em vez de ter o nível universal para todas as suas skills, entendi muito bem, agora os heróis colocados na arena de honra, manteram, é, arena de honra, ainda não fiz essa arena, não acho, ou já fiz, arena de honra, é, eu tenho que ver o que é, onde é, na verdade, né, deve ser, lá onde eu dou palpite direto, né, não entro para jogar, né, é, otimização, agora em ruínas de Akashic, haverá uma página pop-up quando o estágio estiver completo, hum, otimizada a adaptação do aplicativo em dispositivos com exibição em tela cheia, beleza, otimizada a arte da interface da arena de honra, que é aquela nova, se não me engano, corrigido um problema em que a animação da fada da luz invocada pelo chifre da coragem era exibida incorretamente, da fada de luz invocada pelo chifre da coragem era exibida incorretamente, ah, sim, ah, a fadinha é chifre da coragem, depois eu vou ver, senão, eu acho que é da cura, é da cura que fica curando, agora um ponto vermelho estar exibido na guia amigos quando houver um coração não reivindicado, beleza, então essa aí é a atualização, galera, vocês já receberam, já, eu acredito que já pegaram de recompensa, então esse é o vídeo aí, tamo junto, falou. Tchau.